Vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A Defensoria Pública de São Paulo aderiu ao programa Mulher Viver Sem Violência do governo federal. Um recurso a mais no combate à violência contra mulheres que proporciona a efetiva aplicação da lei Maria da Penha. E nós agora vamos conversar com a defensora pública Ana Paula de Oliveira Castro Meirelles Levin, que é coordenadora do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco, doutora. E eu gostaria de que você começasse falando sobre o que é esse núcleo. Eu acho que é fundamental que todas as mulheres, não apenas as mulheres, mas homens também saibam que existe. Boa noite, Maria Lídia. É importante destacar o diferencial do nosso núcleo, do núcleo da Defensoria do Estado de São Paulo. Isso porque as Defensorias dos demais Estados consideram o núcleo os locais de efetivo atendimento das mulheres. Aqui na Defensoria do Estado, o núcleo é um local de apoio e auxílio, tanto aos defensores públicos como à sociedade civil. É um órgão de interlocução. Então, qualquer um que tem alguma demanda, alguma dificuldade, precisa saber de algum encaminhamento, pode acionar o núcleo para a gente dar o devido encaminhamento, assim como o defensor que recebe alguma demanda e não sabe como proceder, com a melhor medida a ser ajuizada, é para isso que serve o nosso núcleo. Eu observo que o currículo escolar, em nenhum momento, ensina crianças e jovens que os direitos da mulher. Sim. Entretanto, de uns tempos para cá, se fala muito nisso, depois da lei Maria da Penha, então se fala demais, sobre essa conquista de que mulher não é saco de pancada, que tem lei que protege. Mas a mulher, principalmente a mulher de São Paulo, o estado mais adiantado do país, o mais rico do país, a mulher sabe dos direitos que tem? Olha, na verdade, eu acredito que ainda falte muito. Tem uma pesquisa recente, inclusive, que fala que 96% da população sabe que existe a lei Maria da Penha, mas apenas 13% sabe o que ela efetivamente trata, quais são os direitos que a mulher ali tem e acho que a gente pode ir um pouquinho além. A gente tem a questão, a própria questão de gênero, ela ainda não faz parte, então a gente não fala só de direito das mulheres, a gente fala de direito de minorias, e essa questão ainda não é tratada. O relatório da CPMI, publicado pela senadora Ana Rita, ela traz essa questão, ela fala como diretriz, ela propõe, inclusive, a alteração legislativa nesse sentido, para a questão de gênero seja tratada nas escolas. Bom, se as mulheres não sabem, os homens, então, eu acho que é nem pensar, né? Muito menos. Ao contrário, eles sabem o que não pode, que é bater, né? É, acho que hoje a gente precisa refletir que a violência física, ela é só uma das viés da violência doméstica e familiar contra a mulher, né? A violência psicológica, que é aquela que é sigilosa, que acontece dentro de casa, entre quatro paredes, entre os dois, talvez seja um dos maiores problemas que a mulher enfrenta hoje. Agora, nessa parceria com o governo federal, como é que a Defensoria Pública de São Paulo vai atuar nessa defesa, né, das mulheres contra, e atuar contra a violência? É, eu acho que o nosso papel mais importante nesse momento é assumir essa nossa função que a Lei Maria da Penha trouxe, né, de defesa efetiva dos direitos da mulher. Nossa função, nesse momento, não é a de acusar o agressor, né? A acusação vai ser feita pelo Ministério Público e a defesa vai ser feita por nós. Então, a intenção é dar maior garantia e efetividade a todos os direitos. Então, a intenção não é ter apenas um defensor público ali atuando em favor dessa mulher, mas toda uma equipe que possa acolher essa mulher, equipe multidisciplinar, assistente social, psicólogo, para que ela efetivamente se sinta acolhida e saiba efetivar os seus direitos. Agora, uma outra coisa que é intrigante. O feminismo conquistou muita coisa na questão de gênero, né? Houve grandes avanços. A questão dos direitos humanos também, principalmente um país como o nosso, depois de ditadura, tudo isso só se falava nessa conquista na defesa dos direitos humanos. Com tudo isso, nós, eu vejo números que ainda são muito altos, que colocam o Brasil num ranking internacional, numa posição vergonhosa de homicídios contra a mulher e de violência contra a mulher. O que é isso? Olha, eu acho que ainda falta muito para mudar. Em que pese a Constituição de 88 trazer essa igualdade formal entre homens e mulheres, de garantir os mesmos direitos, a questão cultural, a questão do machismo, do patriarcado, de como ainda nós somos educados, isso aí é que falta transformar. E, além disso, acho que falta sensibilizar as pessoas quanto ao tema. Ainda parece que a mulher ainda continua numa condição de inferioridade, de submissão, e é isso que a gente precisa efetivamente transformar. E nessa luta, com avanços que já aconteceram, mas que nós sabemos que a frente é um longo caminho a percorrer, qual é o grande desafio? Eu acho que o grande desafio é esse mesmo. mostrar o papel da mulher, mostrar que a mulher, ela é igual, que ela tem os mesmos direitos, que ela precisa se impor, até porque o papel social dela hoje é muito grande. É fácil falar, precisa se impor. Sim. Mas, para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que você dissesse aos homens e mulheres que nos assistem, como a mulher pode ajudar nesse combate? Eu acho que a mulher, ela precisa reconhecer o seu papel, reconhecer a sua importância e a luta. Não ter medo de denunciar, não ter medo de contar com o apoio. Talvez o que falte é a mulher saber quais são os serviços que ela tem a seu dispor, quem está ao seu lado, porque só assim acho que a gente vai conseguir essa igualdade. Muito obrigada, doutora Ana Paula. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite. Com você, Gabriel.